Música The Breakfast Club ou Clube dos Cinco Como punição para suas transgressões, cinco adolescentes são obrigados a passar o sábado no colégio Onde devem escrever uma redação de mil palavras sobre o que pensam de si mesmos No processo, eles descobrem que tem muito mais em comum do que pensavam Pessoal, essa crítica vai ter alguns spoilers, porque crítica de filme antigo sem spoiler não tem graça O filme é escrito e dirigido pelo John Hughes, que também dirigiu Sixteen Candles, Ferris Bueller's Day Off Filme de adolescente dos anos 80 era com ele mesmo Ele era muito bom em retratar as angústias daquela fase da vida Mesmo com alguns exageros, existe uma legitimidade envolvendo os personagens A história é focada quase totalmente nos diálogos, o que é raro para esse tipo de filme e sempre muito bom O filme não apela para o humor bronco, ele não recorre a atalhos do gênero O eixo está nas brechas de comunicação e nas diferentes facetas da ânsia e do isolamento Que afetam todos os adolescentes, independentemente do status social O filme é muito inteligente na forma como explora observações aparentemente óbvias Nada chega a ser surpreendente, as verdades que vêm à tona são previsíveis Mas a importância não está nas revelações em si, e sim no processo que faz com que esses personagens Decidam se abrir uns com os outros para chegar a essas revelações O filme tem uma demográfica muito clara, ele foi feito para pessoas entre 14 e 18 anos A intolerância generalizada à estupidez dos adultos é um tema recorrente nos filmes do John Hughes E é por isso que a minha geração sente tanta nostalgia por esse filme Assistindo de novo hoje como adulto, ele continua bom, mas não tanto O tom é inconsistente, há algumas sequências meio surreais e bem frívolas Que interrompem severamente a fluidez dramática da história O Judd Nelson, mesmo muito velho para o personagem, faz muito bem o criminoso, hostil e ressentido do grupo A Molly Ringwald faz perfeitamente a patricinha metida O Emilio Asteres, também muito velho para o personagem, faz o atleta durão Que passa muito bem o arrependimento que o personagem carrega O Anthony Michael Hall é o nerd do grupo, ele transmite perfeitamente toda a vulnerabilidade e a inocência necessárias E a Ellie Chitty faz a estranhona antissocial Ela começa bem afetada e sem muito para fazer, mas a personagem vai ficando gradativamente mais interessante O Paul Gleeson faz o diretor, ele é completamente unidimensional, mas tem uma função narrativa eficiente Ele é o inimigo que os cinco adolescentes têm em comum, de certa forma o catalisador para que eles comecem a se entender Há momentos onde o grau de estereotipagem do filme fica ridículo Tem uma cena onde a Ellie Chitty está desenhando, aí ela começa a fazer assim com o cabelo e cai caspa no desenho E ela acha mó legal e você vê que a atriz, quer dizer, a personagem não tem essa caspa É uma cena que não funciona, tem outra sequência onde todos vão lanchar que... O criminoso, claro, não tem nada para comer, aí o atleta vai lá e tira 16 sanduíches da sacola A patricinha come sushi e a estranhona começa a amassar o sanduíche, cai coca-cola na mesa e ela lambe a mesa E você fala, não, 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 não E o filme se torna um pouco cansativo devido a repetição da estrutura cênica Quase não há trocas de ambientação e o ritmo começa a ficar estafante É tanto que o ato final é super apressado Depois de uma das melhores sequências do filme, onde eles estão no auge do conflito E você está descobrindo porque cada adolescente está lá, o que cada um fez de errado Entre uma dessas sequências que interrompem o fluxo que eu falei que não funcionam Uma sequência musical, onde todo mundo começa a dançar e não faz o menor sentido E depois os conflitos acabaram e tudo meio que se encaixa e tudo meio que está resolvido Por sorte o filme se redime no finalzinho, a carta que é lida no final é muito boa Um final bem redondo Depois tem aquele freeze frame perfeito e a sensacional música do Sample Minds The Breakfast Club não é tão bom quanto as minhas recordações de adolescente sugerem Mas continua funcionando Nota 7.7 O alô da vez é para William Oliveira, Lucas Oliveira e Fábio Santos Que fizeram aniversário dia 7 de julho Alessandro Lara e Zu Araújo que fizeram aniversário dia 8 de julho Fábio Savioli e Estevam Araújo que fazem aniversário dia 9 de julho Parabéns galera, valeu para acompanhar o canal É isso pessoal, um abraço e até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti